Salve galera da Adaptogen, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A partir de hoje a gente vai começar com uma série de vídeos fazendo algumas previsões para algumas competições, passando também algumas notícias aí para vocês. A notícia de hoje é o nosso Fábio Júnior, um atleta da marca que vai competir aí no Tijuana Pro. E eu vou mostrar para vocês hoje quais são os principais concorrentes do Fábio Júnior. Então se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, deixa aquele like para fortalecer e vem comigo. Então rapaziada, como vocês estão vendo, a gente fez uma avaliação do físico do Fábio Júnior essa semana, está no canal da Adaptogen aí para vocês conferirem. Cara, ele simplesmente está surreal. Posso falar para vocês que o vídeo não transparece tudo que o Fábio Júnior está. Ele está realmente bem incrível. Vocês podem ter certeza que eu fiquei bem bugado nesse vídeo. Dei até um conselho aqui sobre a pose para ele abrir um pouco mais o cotovelo, para mostrar um pouco mais de largura. Mas cara, é surreal o nível de largura e de tamanho da dorsal. O Fábio Júnior, na minha opinião, eu acredito que é um consenso. Olha o nível de fibra que esse cara está. Olha como o glúteo dele... Cara, na minha opinião, e eu acho que a maioria de vocês vai achar e vai ver que o Fábio Júnior tem o melhor duplo bíceps de costas do Brasil. Eu acredito que quando ele chegar no Mister Olímpia e fizer os confrontos... No momento aqui, vamos ver se ele puxa o duplo bíceps de costas. Cara, olha só. Dorsal completamente espessa, muito bem separada. E aqui ele estava há aproximadamente 10 dias da competição. Ele vai competir agora, nesse final de semana. Então eu acredito que ele vai conseguir mostrar muito mais do que o que ele já está. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando ele contrai o latíssimo do dorso, olha só como já tem muita fibra. Já está muito fibrado, faltando 10 dias. Então agora provavelmente ele já está lá, já se adaptando. Eu acredito que vai bugar muito. E eu acho que essa vaga do Mister Olímpia vem. Mas o grande concorrente aí do Fábio Júnior é o Diego Galindo. Ele que tem, cara, uma linha surreal. Esse cara aqui, quando ele adicionar o volume, que é o que falta para o shape dele, esse cara vai dar muito trabalho. Porque como vocês podem ver, ele tem muita separação muscular. Tem muita estética. Absurda a estética dele. Ele é um atleta que conquistou o ProCard dele aqui no Brasil. Já competiu aqui no Brasil na última competição. O Fábio Júnior foi campeão e ele foi segundo colocado. Mas não dá para bobear. A competição sempre o que manda é no dia. Então eu acredito que pode haver aí alguma variação. E como eu falei para vocês, muita estética, muita separação muscular. Ele é um mestre de pose. Então ele consegue, mesmo não tendo muito volume, ele consegue, quando ele posa, ganha muito. Tipo assim, aquele fator uau. Então eu acredito que é um cara que vai bater de frente aí e pode entrar aí no top 3. E nós temos aí o décimo segundo colocado do Mr. Olímpia. Que é o Jorge Guerreira. Acredito que é Guerreira. Ele tem um shape bem denso. Eu acho que como o top 2 do Mr. Olímpia, ele vai como favorito ao título. Mas eu acredito, cara, que ele não tem nem estética e nem densidade para vencer. Eu acredito que até o Galindo pode ficar à frente dele. O que ele tem é uma boa proporção e um bom condicionamento. Olha como o peitoral dele é muito fibrado. Eu acredito que isso são fatores que numa competição mandam muito, cara. Então eu acredito que vai ser uma competição bem disputada. O Fábio Júnior está indo lá para uma pedreira. Afinal de contas, competir contra o décimo segundo colocado do Mr. Olímpia é sempre difícil. Então está aí para vocês, Diego Galindo e o nosso Fábio Júnior. Olha só o nível de estriamento dessa dorsal. Então está indo aí. Eu vou até mostrar mais aqui para vocês que ele também é muito bom no peitoral de lado. Então está indo aí o nosso Fábio Júnior competir lá no Tijuana Pro. A gente espera que a vaga do Mr. Olímpia venha para o Brasil. Mas se não vier que venha para o cara que esteja com shape melhor. E aí você, curtiu o vídeo? Se curtiu, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Deixar o seu like, comentar. Quer mais vídeos como esse? Não se esquece de deixar o seu comentário pedindo o tipo de vídeo que você quer aqui no canal. Valeu? Então é isso aí. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.